Opa, opa, eu sou o TheRectM, eu tô vendo esse Chico Me Entendeu, bem-vindo a mais um vídeo, mais um react meu aqui pra vocês E estamos aqui, estamos de volta, é... com o Shumatsu, né? Eu não vou parar de agir o som do Shumatsu, vocês pediram muito, então vou continuar, obviamente Qual que é o lance? Provavelmente esses próximos vídeos vai ser só eu, tá? Não vai ter o Bruno, porque o Bruno... eu tenho que gravar e o Bruno tá disponível, porque ele trabalha durante o dia E aí, tipo, aí ele trabalha em certos horários que aí não dá pra eu ficar esperando, entendeu? Senão não tem vídeo no canal, ele só chega mais de noite em casa E aí pra eu gravar de noite, fazer tudo só de noite, mesmo que tenha diferença de horário e dê pra vocês É pior pra mim, porque aí eu não consigo adiantar as coisas, tá ligado? E se eu quiser manter uma frequência de vídeo, eu preciso gravar vídeo sem ele Só falando, porque pra deixar claro que o Bruno, ele é tipo assim, é meu parceiro e tal Ele participou do canal e tudo mais, mas a gente tem que rodar o canal sem ele também Então, tipo, é isso, tá ligado? Só explicando porque que os reacts, ele vai abrotar em alguns e em outros não, tá ligado? Porque não dá, não dá Enfim, como vai funcionar o lance de Shumatsu aqui? Essa maratona que nós vamos fazer Vocês recomendaram muitas músicas, eu vou tentar ver de todos os personagens de Shumatsu E aí qual que é o lance? Por exemplo, aqui a gente vai ver o do Adão E aí Vou ver as músicas do Adão que vocês recomendaram E as que eu achar, assim, de boa, que eu falava Algumas pessoas falaram, essa aqui também eu vou ver E aí mais tarde, provavelmente nesse mesmo dia, vai ter de outro personagem, tá ligado? Ah, qual é o critério do próximo personagem? O que vocês recomendaram e também o que me chama mais atenção Tipo assim, tá ligado? Que eu falava, nossa, eu gostei desse personagem aqui, baseado nas músicas que eu já ouvi Olha, esse personagem parece interessante Quero ver ele primeiro, tá ligado? E aí eu vou ouvir ele primeiro E é isso, entendeu? Vai funcionar assim E aí, já deixa o like, se inscreve, entendeu? Tamo aí, sempre reagindo as musiquinhas que vocês pedem Já recomenda aí, próximas músicas Eu tô sempre adicionando na lista, gente, tá tudo na lista Vocês recomendam, eu adiciono aqui, entendeu? A não ser que seja um caso que eu, tipo assim Ah, não quero mesmo, aí eu não boto Mas a maioria eu tenho colocado, tipo, quase todos Então, tipo, fala aí que eu vou reagir sim, tá ligado? Só tem que esperar porque, como eu falo, eu sigo a lista E agora eu vou ruxar esses de Shumatsu agora Eu quero ver tudo logo de uma vez Pra conseguir me desprender um pouco, tá ligado? Tipo, antes eu lancei uma música do Marquinhos do Ben 10 também Então, tá ligado? Tem que ver as outras coisas também Mas eu quero muito ver os de Shumatsu também Então eu já vou dar essa ruxada Enfim, desculpa a intro longa Vamos aqui para as músicas de Shumatsu O 3 em 1zinha Do Enigma, Basara e Henrique Mendonça Foi as 3 músicas que eu vi Eu vi que o Henrique Mendonça lançou uma música também de Ladão e tal Então eu vou aproveitar, né? Já começar logo por ele Vou ver em ordem de lançamento Das mais antigas E aí é mais perto Você vai ser, literalmente, nessa ordem Enigma, Basara E depois Henrique Mendonça Tá ligado? E é isso Já deixa o like Se inscreve e faz a boa, entendeu? Vamos aí nessa maratona Zishumatsu E é isso Enfim 3, 2, 1 Tela cheia Provavelmente não vai ter legenda É, não vai ter legenda E play Deixa eu ver se o volume tá bom aqui, né? Pra tudo e tal No jardim do Éden eu viveia Até aquele dia Eva foi acusada injustamente Eles não querem ver essa injustiça Pois ali ninguém sabia Que tudo era um plano da serpente Se ela vocês irão expulsar Então eu vou comer cada maçã Eva, você não precisa chorar Porque faremos um novo amanhã Sabe que é por nós dois Eu fiz exerção A terra agora será Nosso paraíso Acho melhor que não faça nada Se você ainda não quiser ser Com os anos do Senhor Eu posso copiar todo o seu poder Me exile Vai Não tirar Minha vontade Ô, peraí Deixa eu voltar um pouquinho Mas eu ia falar que O nível do Enigma Sempre foi muito alto, né, mano? A voz dele Nossa, muito bom Muito bom Não tem como Essa música de dois anos atrás E pra mais, né Porque o contador do YouTube de anos Ele é embosta 2021 Nós estamos em 2024 já Em julho faz três anos Dessa música Então, mano Muito bom Ah é, vocês me falaram, né, que... Desculpa, curti o refrão, eu acho Que as valquírias Ajudam os caras, né, ou eles dão armas Pros humanos Pra eles conseguirem lutar Alguma coisa assim Tem os olhos de Deus Eu posso ver Que agora virá O seu poder Não posso deixar O destino Dos meus filhos Nas sua mão Adão 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 Nossa, o Zeus é gigante, né, ganho Nunca vai ganhar Reflexo Te viro Copio todos os seus movimentos E os devolvo no mesmo momento Me vencer É difícil Mesmo que você ultrapasse o tempo Te ultrapasso no mesmo momento Você não enxerga o rádio em meus olhos Não luto por isso Não almejo vingança Vai realmente precisar de um motivo Pra proteger as suas crianças Mesmo que mude de fama Posso contra-atacar Mas não imaginaria Ao meu limite chegar Meu corpo tem que aguentar Ainda preciso lutar Não chore, eu vou te proteger Pois eu sempre estarei Nossa, esse filme aqui parece que é bem emocionante, tá ligado? Olhando assim Até meu último momento Estou determinado a vencer Vim pra provar que humanos Podem sim vencer os deuses Mesmo se de pé eu morrer Tem os olhos de um Deus E eu posso ver Que agora virá O seu poder Não posso deixar o destino Dos meus filhos na sua mão Adão, adão Tem os olhos de um Deus E eu posso ver Que agora virá O seu poder Não posso deixar o destino Dos meus filhos na sua mão Adão, adão, adão Nossa, mano O enigma O enigma alto nível desde sempre, véi Nossa, arrepiei com a música, tá? Arrepiei demais, filho Muito bom Muito bom Não tem como, viado Nossa, fico Abismado, mano Três anos já que a música lançou E o cara Já, mano Fazia bagulho alto nível demais, mano Agora o Bazzara Bazzara Também, mano Sempre foi muito bom Eu A última música que eu vi do Bazzara Foi qual? Foi recente Eu acho que foi do Do Dabi, né? Que eu ouvi de novo Eu ouvi o parte 1, o parte 2 E já era muito bom A música do Dabi Ele fez o remake Ficou insanamente boa De melhor E O Bazzara nessa Já era bom Então eu sei que Essa música vai ser insana também Bazzara, o enigma Eles já começaram Tipo assim High level demais, tá ligado? Então, vamos lá Mano O Adão Ah, eu falo no final do vídeo No final do vídeo eu falo Sobre o personagem O que eu achei, né? Vou ver as três músicas primeiro Vê Humanos podem ser Adão Bazzara A qualidade está no hype Aqui, no alto No hype É, eu botei 1080 Se não Tá, tá, velho Né? A história A serpente é o cara Serpente Gris Caraca, ele matou a serpente Olha lá baixo Com a galera Nossa Esse bagulho das veias Parece muito Bia com o ganho e Naruto, né? Não mediu nem quero Nenhum pouco de ele Pra descender suas crianças Realmente precisa De um bom cheio Sumanos podem vencer Os teus desirão ver Poder da nossa vontade Meus filhos vão proteger Os teus desirão perder O pai da humanidade E eu vai precisar De um monte Eu sou o Adão Adão Primeiro homem da humanidade Logo o pai de tudo sou eu Criado pela sua própria rimagem Sua cópia perfeita de Deus A maior rodar entre as atividades Agora é Adão versus Zeus Todos esses golpes Zeus Agora a rei só se confia Técnicas divinas perfeitamente Copio cada golpe Seu quase que instantaneamente E a plateia vai à loucura Vendo o seu onipotente Carrito de joelhos pela minha frente Veja que você é resistente Eu sabia que eu nem ia me conter Você tá vendo esse eu sou com o meteoro Que eu acabei de roubar de você Você me menosprezou achando que eu não poderia vencer E foi por isso que eu disse que você ia se arrepender Estamos em uma luta e eu não queria nada disso Mas não vou perder a disputa pois luto pelos meus filhos Eu sou com o que eu trabaço o tempo Vai causar minha derrota Esse era seu golpinho mais forte Então receba o de volta Os ataques não me atingem Mas eu estou chegando ao meu limite Você é teu poder Eu sou quem copia Se o poder meu corpo já não mais resiste Mas saiba que eu continuarei lutando Após meu permissão eu sempre ter fé E mesmo após minha morte Eu continuarei de pé Se o poder meu corpo já não me atingiu Pode vencer sempre a nos proteger Mas então lembrei O negado que os deixos saibam a que Os humanos podem vencer Os teus vizinhos irão ver Poder da nossa vontade Meus filhos vão proteger Os teus vizinhos irão perder Pro um pai da humanidade Que não vai precisar de um monte Perda a sua vida pelos seus filhos Eu sou a cara Fácil de decorar letra Bem fácil de decorar letra Gostei Acabou Mano Boa também Eu achei que foi menos Tá ligado? Explosiva do que a do Enigma Tá ligado? Tipo O refrão e tal Não foi tão Não subiu tanto igual a do Enigma Aí não me arrepiou e tal Mas boa também Sério louco Sem condições O Bazar foi o que eu falei mano Bazar, Enigma Esses caras Já era tipo assim Muito high level Anti-historiado Dessa música de 2022 Vai fazer aqui dois anos Que foi quando? Junho de 2022 É Daqui a pouco faz dois anos a música Então é antiga também né Dá pra considerar Quantos que eu tava azar? 403 mil Mano Agora vamos pra última Que é a do Henrique Mendonça Que lançou dois dias atrás E Vamos ver né Vamos ver aqui Henrique Mendonça Já é mais recente Henrique Mendonça Quanta música do Henrique Mendonça Eu já vi no canal? Nenhuma? Eu acho que eu nunca vi música do Henrique Mendonça no canal Que crime né? Porque eu já vi ele participando de outras músicas E ele é insanamente de bom Então É um crime Eu nunca ter visto música dele aqui no canal Mas Estamos aqui agora Vamos ver E né Qual o melhor personagem do que o Adão Pra começar a Né? Iniciar no canal dele Que né? O Adão é que iniciou tudo Então Enfim 3, 2, 1 e Play Olhos do Senhor É o nome Fit Dizzy 8 8? Ah não sei Nossa Instrumental Hunter Guitarra Hiroto Mixagem e masterização LBK Ah LBK Eu já vi a música do LBK aqui eu acho Edição por Cris Por Cris, Alu e Pedro Também por Zerado Ilustração e Água Legendas Não tem legendas? O controle sempre foi O ponto fraco dos deuses Respeita de igual pra igual Afinal se você merece até Dips As artes marciais é o melhor Afinal que só lhe o Senhor Os lê e lê Os movimentos visam para o tempo Quero ver você acompanhar O que é? O que é? O que é? O que é? Lidão. Nossa, mais no fundo. Música Ok, calma, virou um trapizão Wrangles aqui. Calma aí. Vamos voltar. Eu gosto disso, mano. Meu Deus. Música 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 Caraca. Música Música Nossa, muito boa de parte. Música 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 Nossa, oh. Ou Outra coisa. Nossa, isso aqui foi muito bom, parça. Que bagulho insano. Caraca. Toda música do Henrique Mendonça é assim? Caraca, velho. Porra. Nossa, eu devia ter ouvido Henrique Mendonça antes. Nossa, viado. Muito bom. O Bruno vai ver esse vídeo e ele vai ficar muito puto porque essa música é muito boa. Nossa, tipo, as outras são muito boas, mas essa aqui é, tipo, eu acho que o Bruno vai se amarrar muito nessa música. Muito da hora. Tipo, o cara... Como é que é o mano mesmo? Diz e EIT. O cara deu umas referências bíblicas ali. Falou de Deus e tudo mais. E cantando trap ainda. Nossa, ficou muito bom, viado. Nossa, parça. Muito bom, muito bom. Nossa, o Bruno vai ficar muito puto. O Bruno vai ficar muito puto. Desculpa, Bruno. Foi mal. Mas, né? Tá vendo aí agora no vídeo. Nossa, viado. Puta merda. Muito bom, muito bom, viado. Nossa, eu vou ouvir de novo essa música. Enfim. Mano, muito bom. Começamos aí pelo ladão. Eu vou falar rapidinho aqui. Mano, eu fiquei com uma dúvida também aqui sobre o Zeus. O Zeus morre também? Ele morre? Tipo, porque... Não sei. E eu acho que essa luta, mano. Essa luta é muito forte. Essa luta é muito da hora. Mas eu acho que ela tinha que ser vindo depois, mano. Eu acho que tem lutas muito mais zoadas. Pós essa. Que podia ter iniciado o combate. Ou a ideia seja essa mesmo. Começar o embate com a luta pica, né? Mas eu acho que, tipo... Se tivesse começado com a do Lubu. A primeira luta. E aí a do Adão ser mais pro final. Era muito mais pica. Porque são dois personagens muito mais hype, tá ligado? São muito hype pra começar a batalha, assim. Ou não também. Não sei. Me fala o que vocês acham disso. Porque... Tá ligado? É o Adão, mano. Que é um personagem muito importante. E o Zeus também. Que é um personagem muito importante. Então, tipo... Eles já iniciarem, assim. Essa é a primeira luta. Eu acho meio... Não sei se é uma boa ideia. Mas enfim. Foi o que rolou, né? Mano, eu gostei muito do... Tipo, da ideia do Adão, mano. Desse anime. Gostei muito dele, viado. Esse bagulho dele... É que eu não sei como é que foi o lance, né? Do... Do... Do julgamento da Eva. O que aconteceu. Parece que ela foi enganada também. Igual na história original, né? Mas aí o Adão achou uma injustiça e tal. E tudo mais. Tipo, não tem um lance do Adão... Que nem aconteceu mesmo. De ele se revoltar com a Eva. Entre aspas. Porque ela comeu a fruta. E tal. Então... Interessante. Interessante isso. Um lance quando o Adão fala... Todo mundo tem salão, né? Eu vou proteger os meus filhos. Quando ele fala... Eu vou proteger os meus filhos. Ele fala dos filhos mesmo. Tipo, ah, cai em Abel. Ou ele tá se reflindo a toda a humanidade. Porque ele é o pai da humanidade. Tá ligado? Me fala isso aí nos comentários. Mas mano, gostei muito do Adão. Foi um bom personagem pra eu iniciar essa maratoninha aqui. Com vocês. O próximo personagem qual vai ser? Hum... Vamos ver. Vamos ver no próximo vídeo aí. Vamos ver no próximo vídeo. Mas... Se não for o personagem que você quer que eu reaja. Espera que ele vai vir. Né? Eu vou... Eu vou... Os do Apolo eu já vi. Né? Que foi um personagem que eu gostei muito. Os do Apolo, Leonidas eu vi. Já as músicas. Qual mais que eu vi? Só eles dois, né? Tipo assim, direto. Ah, só Apolo e Leonidas. Cheque na listinha aí. E tem outras músicas do Apolo que tão pedindo pra eu reagir. E eu vou reagir. Só que mais depois. Tá bom? Vai ficar mais pra depois. Porque... Eu vou fazer essa maratoninha aí e tal. Então... Então é isso. Agora você entendeu a ideia de como vai ser. Enfim... Até o próximo vídeo. Vai ser vídeo hoje ainda, entendeu? Mais tarde do próximo personagem. Então já espera. Já espera aí. Vai sair. Vai sair. Enfim... É isso. Deixa o like, se inscreve, faz a boa, entendeu? Acompanha nós aí nessa maratona chumatsu. Tô reagindo a várias coisas aqui. É... Vou reagir a outros vídeos também aqui. Como tá nessa maratona zona assim de chumatsu de bagulho. Então... Eu vou acabar não reagindo a outras... Outros tipos de vídeo. Tipo de engraçado e tal. Então, né? Não sei se é um problema. Se for, eu não sei. Mas eu gosto. Porque eu... Eu racho o bico. Eu acho muito engraçado. Então pra mim faz falta. Mas... Enfim... É só isso que eu tô me explicando. Tô me explicando demais. O vídeo tá ficando mais longo. Enfim... É isso. Deixa o like, se inscreve, faz a boa. E até o próximo vídeo. Beijo. Até mais tarde. Tchau.